Bom, no início dessa semana foi aprovado em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vazia Grande o projeto de lei que autoriza a vacinação contra a Covid-19 dos psicólogos do município. Os profissionais ainda não foram imunizados naquele local, diferentemente de outros profissionais em outras cidades que foram incluídos no plano de vacinação. A proposta é de autoria do próprio presidente da Casa de Leis. Os psicólogos e psicólogas que nós fizemos esse projeto de lei, até porque em outras cidades foram considerados profissionais da saúde. Infelizmente aqui em Vazia Grande não atenderam assim, não entenderam assim, mas nós já fizemos esse projeto de lei. Tenho certeza que o prefeito Calil vai sancionar. Logo, logo estaremos aí imunizando esses profissionais do qual fazem um trabalho muito importante devido a crianças com problemas, adultos, senhores e senhoras. Então, é um profissional respeitado, uma categoria que está aí fazendo a diferença na vida de muitos e eu tenho certeza que nós vamos aí imunizar e logo, logo estaremos todos imunizados 100%. Por enquanto é isso. Mais informações? Acesse leiagora.com.br. Legenda Adriana Zanotto